Bom dia a todos, dispensando os cumprimentos de mentais, já foram feitos, só gostaria de mencionar a presença e agradecer a presença do vereador Alex Silva, agradeço desde já a presença da senhora Sandra Paz, vou estar lendo alguns avisos aqui que são regimentais, tá bom? Opa, antes de começar então aqui os avisos com a senhora Sandra, aí vou mencionar também a presença da nobre vereadora Maria Vicentina Godinho. Senhora Sandra, mais uma vez, já agradeço a sua presença aqui. Você será ouvida como testemunha no processo número 8002 de 2023, que trata da denúncia apresentada pela eleitora senhora Roseli Mendes Correia contra o prefeito municipal, senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho, para apurar suposta vinculação na imprensa oficial do município de atos supostamente irregulares. Antes de passar a palavra ao relator Caio Sérgio da Silva Martori e aos advogados aqui presentes, assim como aos vereadores, pergunto, a senhora conhece o senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho? Conheço da prefeitura. Sim. Pode colocar o microfone um pouquinho mais próximo? Tá bom? Mais próximo da senhora, só para a gente ouvir bem. Tá bom? Isso. Tem algum grau de parentesco com o denunciado? Oi? A senhora tem algum grau de parentesco com o denunciado? Não, não tenho. Certo. É amiga íntima ou inimiga notória do denunciado? Também não. A senhora atua ou atuou como procuradora ou perita neste processo? Não. E para concluir os meus questionamentos iniciais, pergunto se a senhora está litigando o judicial ou administrativamente ou tem interesse direto ou indireto na matéria do processo? Não tenho. Certo. Lembrando que isso aqui a gente passa para todos os testemunhas que vêm aqui, tá bom? Mais parte do trabalho. Certo. Então, cumpre-me ainda a adverti-la que a testemunha de que se fizer a afirmação falsa ou negar ou calar a verdade incorre no crime de falso testemunho, conforme capitulado no artigo 342 do Código Penal, decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. apresentou um compromisso legal. Passo a palavra ao Caio César da Silva Martori, relator. Bom dia, Sandra. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Primeiramente, quero agradecer você ter atendido o chamado aqui desta comissão e dizer que você pode ficar à vontade, responder no tempo que for necessário. Nós estamos aqui apenas para fazer o nosso trabalho, esclarecer as questões que foram colocadas aqui na denúncia e responda o que você souber, o que você não souber, fique à vontade, tá? Vou passar para o Mauro fazer as perguntas iniciais, depois volta para eu fazer algumas outras, tá bom? Certo. Obrigado. Primeiramente, bom dia, Sandra, bom dia ao vereador Alex e à Vicentina, vereadora Vicentina. Gostaria de pedir dispensa dos cumprimentos aos demais, visto que a gente já estava aqui há algum tempo. Também gostaria de deixar bem claro à Sandra o agradecimento de estar aqui hoje presente e dizer também que pode ficar à vontade. Sandra, gostaria de iniciar o questionamento perguntando qual o seu cargo e sua escolaridade? Eu sou efetiva no cargo de assistente administrativo, mas fui nomeada no cargo de coordenadora administrativa. E meu cargo? É, qual a sua escolaridade? Superior completo. Superior completo. Qual o setor de trabalho? Recursos humanos. Você poderia relatar um pouquinho como que funciona a sua atividade lá no Recursos Humanos? Na verdade, lá... Senhora Sandra, só um segundo, vereador. Só pedir para a senhora falar um pouquinho só mais próximo do microfone, só para a gente poder ouvir claramente. Obrigado. Controle dos processos de admissão. E, na verdade, a gente chama também os candidatos do concurso, a gente faz abertura de concurso público, a gente controla os prazos, a gente controla os prazos, a minha parte estágio probatório, as avaliações de estágio probatório e as portarias de nomeação, é mais a parte de admissão de pessoal, estágio probatório, basicamente isso. Obrigado. E gostaria de saber também qual é o local e o horário de trabalho. Então, meu horário é das 8 às 12, das 13 às 17. Local? No setor de recursos humanos da prefeitura. Obrigado. Sandra, gostaria que você me respondesse por gentileza. Como que se dão os processos de contratação? Eles vêm referendado com o parecer da procuradoria jurídica, cargo a cargo? Sim, os cargos de admissão de pessoal por contratação temporária ou através de concurso público, tem a solicitação inicial, que passa pelo gabinete, que encaminha para o jurídico e, por último, para a Secretaria de Finanças e depois para o RH. Perfeito. E dos cargos exclusivamente em comissão? Não tem processo. Não tem processo? Não tem processo. É feita a portaria direta? Isso. Perfeito. De qualquer forma, o candidato, a pessoa que vai ser admitida em cargo exclusivamente em comissão, ele comparece ao Departamento de Recursos Humanos e é pedido uma série de documentos para ele. Isso. Perfeito. Posso fazer só uma correção? Claro, fique à vontade. Os cargos que têm a solicitação são os da Secretaria de Educação. Eles fazem a solicitação com justificativa, passa pelo jurídico e são encaminhados até o RH. Entendi. Isso de contratação temporária, não é? É, eu acredito que por fazer parte do plano de carreira, pela organização da educação, eles acabam encaminhando por processo para a gente. Entendi. Em relação aos outros cargos, quais são os documentos que são solicitados? Geralmente são os documentos pessoais, atestado de antecedentes criminais, certidão de quitação eleitoral, situação cadastral do CPF, comprovante de endereço. São os principais que a gente solicita. Entendi. Então é isso, da minha parte, sem mais. Então, só explicando, principalmente para o Alex, vereador Alex e a vereadora Maria Cristina, que acabaram de chegar, as perguntas são feitas pela comissão, e a gente passa para os vereadores que têm o interesse de fazer a pergunta. Certo? A pergunta seria, o tempo seria, prazo de cinco minutos, para que vocês façam as perguntas. Tá bom? Tá aberto para vocês. Vereador Vandi. Muito bom dia, Sandra. Bom dia, Alex e a Vicentina, aos quais eu ainda não dei bom dia oficialmente aqui nessa tribuna. Sandra, todas as contratações são encaminhadas ao controle interno da prefeitura? Não. Não? Não passam pelo controle interno. Nem após a contratação, para que seja feita uma análise posterior? Nunca fomos orientados a encaminhar. O parecer jurídico é feito pelas procuradoras ou pelas assessoras? Pela procuradoria jurídica. Todos os pareceres são? Todos pela procuradoria. Porém, não há necessidade de se parecer nos casos em que são cargos comissionados? Nunca fomos orientados a encaminhar para o jurídico, porque, na verdade, já chega, já vem, no caso, a pessoa para a gente fazer a portaria. Geralmente, eles já levam os documentos para a gente poder fazer a portaria, ou seja, não tem um processo inicial de admissão. Nunca teve, na verdade. Neste caso, é feita alguma justificativa quanto à necessidade da contratação daquele cargo em comissão? Geralmente, na verdade, cada secretaria é que sabe da sua necessidade, mas, assim, não consta em processo lá para nós, no setor de recursos humanos. Esse parecer, que a gente sabe, pelo que a senhora falou, nos cargos em comissão, não há parecer jurídico. Há parecer do financeiro? Também não. A contratação dos comissionados gerou algum aumento de despesa na gestão? Eu acredito que não. A meu ver, não, porque eu não faço essa parte de finanças. Mas foi somente substituição. Ou seja, saiu um servidor, entrou um outro naquela vaga. O decreto 8032 de 2021 tratava a possibilidade da substituição, nos casos de chefia, assessoramento e direção. Esses cargos comissionados são exclusivos para essas funções ou há feito comissionamento para fora dessas funções? Seria a chefia, direção e assessoramento? Não entendi a sua pergunta. Pode repetir, por favor? O decreto, o decreto de lei não, perdão. A lei complementar 173 de 2020 foi regulamentado na atual gestão pelo decreto 8032 de 21 de janeiro de 2021. No decreto do prefeito, traz aqui, só eu achar aqui. Aqui, admitir ou, como fica vedado, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição de cargo de chefia, direção ou assessoramento. Esses cargos comissionados, contratados, se enquadraram nesse inciso, que é o inciso 4 do artigo 1º, do artigo 2º do decreto? Não sei te responder. Então, a senhora não sabe se os cargos que a senhora fez a portaria são todos de chefia, direção ou assessoramento? É porque, na verdade, os cargos em comissão, ele não tem, assim, as atribuições. Não tem, assim, tem a criação, mas, assim, não tem as atribuições, se é de chefia, se é de assessoramento. Então, não sei te responder. Quando chega um cargo, uma pessoa para a senhora fazer a portaria de admissão, para cargo em comissão. Só vou pedir para constar que os 5 minutos é para pergunta, não conta o prazo de resposta dela, não conta nos meus 5 minutos de pergunta. Quando chega o funcionário para ser contratado para que seja feita a portaria, a senhora já tem ali, já vem para a senhora em qual cargo é para encaixar ou a senhora que faz o enquadramento em qual cargo dá para encaixar? Não, não, já vem com o cargo que ele vai ser nomeado. Tá, então não é a senhora que faz esse enquadramento. Não, sou eu. Tá. Sobre a manifestação do Ministério Público que fez a recomendação para a demissão dos cargos, estou tentando achar aqui a data da recomendação, recomendação salvo engano, do dia 7 de dezembro, chegou para a senhora essa recomendação, administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo? Não. Não chegou? Não foi tratada em momento nenhum com o RH da Prefeitura, que o Ministério Público, além de instaurar uma portaria para o inquérito civil pela mesma denúncia, o Ministério Público fez uma recomendação, inclusive saiu no Diário Oficial do Município, essa recomendação, solicitando a demissão desses cargos. Não foi dada nenhuma orientação ao RH após essa recomendação? Presidente, eu preciso interromper aqui para a gente não fugir dos fatos da denúncia. A denúncia não fala de recomendação do Ministério Público ou qualquer consequência. Então, vou pedir para o vereador respeitosamente se ater aos fatos da denúncia, muito embora a gente já considere que esse ato da presidência da Câmara é ilegal, mas que pelo menos se respeite o estrito cumprimento aqui da denúncia para que se possa fazer as perguntas aqui para a depoente, que está ficando confusa já. Presidente, eu quero só pedir para que o senhor advogado indique qual o ato da presidência é ilegal. Só um segundo, vereador, só um segundo. Eu não estou sendo inquirido, vereador, entendeu? E aqui também não é uma sessão da Câmara, entendeu? Eu já vou fazer por escrito a comissão quem é competente a instruir esse processo. Então, vereador, se você se acha no direito de fazer as perguntas de um ato que vossa excelência mesmo proferiu, de regras que vossa excelência mesmo coloca, como acabou de colocar aqui, que o tempo de cinco minutos é o que vale para a pergunta. Então, eu não sei mais qual a legislação que rege aqui, porque está virando uma bagunça. Calma, doutor. Relacionado à questão dos cinco minutos, é que eu estava aqui tirando as dúvidas com o jurídico, por isso que eu pedi ajuda para o Caio aqui na questão que o doutor falou. A gente está vendo o que realmente aconteceu. Servi de precedente, a CPI foi feita o mesmo ato e na CPI constava cinco minutos para perguntas. Havia, inclusive, o César estava cronometrando as perguntas. Não, em relação a nós, nós estávamos tirando a dúvida aqui, para ver certinho como que era. Outra questão que o doutor falou, que eu estava conversando com ele, pedi para o Caio auxiliar. Só um segundo. A única coisa que eu estou pedindo, presidente, é para que as perguntas sejam estritas à denúncia. É isso. Isso a gente discutiu ontem, inclusive, o próprio relator aqui advertiu as testemunhas. Então, é isso que eu estou pedindo. Sim, doutor, a gente só está acertando aqui para a gente já passar para todo mundo. Então, eu vi o vereador Wande. Então, a gente só pede para que você se atenha à denúncia. Obrigado. Aí, a questão do cinco minutos, eu estou aqui tirando umas dúvidas com o nosso jurídico, a gente já passa já para seguir. Vou reformular a pergunta, então. Após a denúncia apresentada por essa casa indicar que houveram contratações indevidas, mesmo que as leis tenham sido feitas de forma anterior à posse do atual prefeito, quando foi apontado por essa casa, foi tomada alguma providência, foi feita alguma reunião, o executivo solicitou ao RH um parecer ou providência quanto à possível ilegalidade desses casos, dessas contratações? Não tenho conhecimento. A senhora é chefe do RH desde... Não sou chefe do RH. A senhora está no RH desde quando? Desde 2002. Mas eu não sou chefe do RH. Tá ok, obrigado. 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 O nome é o vereador Vande. Algum outro vereador? Passo a palavra para o vereador Alexandre. Bom dia, bom dia. A vereadora Maria Vicentina, o Alex, que não estavam presentes, Sandra, aos demais que a gente já estava presente aqui. Só uma pergunta, quem é que está conometrando? Ninguém está conometrando? Não está sendo conometrado o tempo. Não, porque foi colocada essa questão, é cinco minutos, quando falo, não conta a resposta, só queria saber quem é que está conometrando para que... Uma dúvida que surgiu da minha parte... Só para saber... Não, se não tem, também... Não, não vai esclarecer. A dúvida que surgiu da minha parte, está passando para a comissão, foi que não é claro no ato se o tempo é para as perguntas ou também já engloba a resposta do depoente. Não está claro. Presidente, o senhor pode ler o que está no ato, por favor? Não entendi. Pode ser lido o que está no ato, por favor? Número 6. É assegurado aos vereadores presentes ao depoimento, encerrado os questionamentos pelos membros da comissão, o uso da palavra para fazer questionamentos aos depoentes, pertinentes ao objeto da investigação, durante cinco minutos. Então, o uso da palavra do vereador é de cinco minutos? O uso da palavra do vereador? Entendeu? Eu entendi, por isso que eu pedi para o jurídico, que não está claro para mim se seriam as perguntas e as respostas, entendeu? Por isso que eu questionei ele. Quando a resposta está sendo dada, quem está usando a palavra é o vereador ou é o depoente? Ou é a testemunha? Quem está fazendo uso da palavra quando o aquecimento está respondendo? Vereador? Acredito que você consiga responder essa pergunta aí. Ela está mais clara do que água. Não, então, exatamente. Vamos dar um questionamento por parte da defesa aqui do... Vamos só manter a seriedade da audiência. Não, eu estou tentando chegar em um ponto, porque foi dito que é uma dúvida. E, novamente, encaminha a comissão que seja solicitado qual o ato de irregularidade a presidência da Câmara está cometendo. Até porque, nesse momento, eu não estou como presidente da Câmara, estou como vereador, e fui acusado de estar cometendo uma irregularidade. Quem pode fazê-la com a gente agora? Doutor, tem essa questão dos cinco minutos, que foi regulamentado no ato, que o doutor discorda, tenho certeza que será objeto de questionamento judicial, mas o processo administrativo hoje foi regulamentado dessa maneira, nós temos que seguir. Não estava sendo cronometrado, até porque o doutor tem acompanhado, as perguntas têm sido sucintas, rápidas, nenhuma delas excedeu, acredito que sequer um minuto. E nós temos agora esse questionamento, vamos passar a cronometrar. Eu acho que está gravado, se tiver depois, como está gravado em áudio e vídeo, se tiver algum excesso nesses cinco minutos, dá para verificar no início do questionamento, no final, se excedeu, o que diz o ato. Então, agora vamos passar a cronometrar, respondendo a pergunta do nobre, não estava sendo cronometrado. Passar a cronometrar. Eu acho que dá para a gente prosseguir nos trabalhos, presidente. Nossos jurídicos já estão vendo com o pessoal lá, para que seja cronometrado. Nobre vereador Alexandinho. Obrigado pela palavra. Sandra, como você disse, você está no RH desde 2002, as documentações para aquele que vai ser contratado chegam até você. O depoente anterior foi feita a pergunta a respeito se ele tinha uma empresa, assim que ele foi contratado. Ele já respondeu, foi bem esclarecido aqui, mas eu gostaria de perguntar para você se em gestões anteriores, outros comissionados, que foram contratados, se eram solicitados a eles, que apresentassem, então, se tivesse CNPJ, inativo ou inativo, ou se eles tinham, se você tem conhecimento que em outras gestões tinham comissionados com empresas inativas ou ativas. Obrigado. Na verdade, nós nunca solicitamos essa informação. O único cuidado que a gente tem quando a gente admite é para saber se a pessoa tem algum outro emprego público, para não dar acúmulo de cargo, que não é o caso dos cargos em comissão. Mas, quanto à empresa, nunca questionamos, nunca houve esse questionamento, até porque é pessoal e eu creio que a gente segue as regras da admissão. Nada. Bom, vereador? Eu ia até pedir para o vereador mesmo, que eu pedi para o nobre vereador Vandi, para se ater a denúncia, para a gente se ater aqui aos fatos da denúncia. Mais alguma, vereador? Não? Baiano? Comissão? Tem mais algo? Doutor? Bom, quero cumprimentar aqui os vereadores que adentraram, vereadora Vicentino, vereador Alex. Cumprimentar também a depoente, senhora Sandra, obrigado por ter vindo. A sua fala está sendo muito esclarecedora para os fatos aqui. E só uma dúvida que surgiu, senhora Sandra. A senhora disse que tem um cargo efetivo e foi nomeada em um cargo comissionado. Qual é o cargo efetivo? E desde quando a senhora trabalha na prefeitura de Piedade? Eu sou efetiva desde 1994. Vou fazer 30 anos de cargo efetivo. Correto. Hoje, qual é a função do cargo que a senhora ocupa? Coordenador administrativo. E a senhora tem por função recursos humanos? Isso, eu atuo junto ao setor de recursos humanos, faço admissão de pessoal, controle de estágio probatório, lá também tem a parte da folha de pagamento. Certo. Eu vou falar alguns cargos e fazer algumas perguntas para a senhora sobre esses cargos. Os cargos de supervisor técnico administrativo, coordenador administrativo, supervisor de serviço, supervisor de setor, supervisor administrativo, coordenador técnico e inspetor-chefe foram criados pelo prefeito Geraldinho? Não. Foram criados anteriormente. De gestões anteriores? Isso, gestões anteriores. Certo. Quando a senhora... Em 2021, esses cargos já estavam ocupados? Já estavam ocupados. Certo. Durante o ano de 2021, com o evento da pandemia que atingiu nós todos, houve atuação dos servidores comissionados no combate à pandemia, ou somente foi a Secretaria de Saúde? Sim. Na verdade, os servidores admitidos na função de confiança, eles também atuaram junto à Secretaria de Saúde. A senhora tem conhecimento se houve aumento de despesa, isso no exercício de 2021, relativo a contratações? Na verdade, como eu já mencionei, nós convocamos... Nós convocamos, não. Nós admitimos em substituição em 2021. Ou seja, saiu de um cargo em comissão, saiu do exercício de 2020, em 2021 entrou naquele cargo em comissão que foi do servidor que foi desligado. Ou seja, foi substituição. Como não tenho conhecimento da parte financeira, a gente entende que não houve aumento. Dentre as atribuições do cargo da senhora, é atribuição tomar ciência de fatos que ocorrem na Câmara Municipal, de denúncia, abertura de CPI ou providências nesse sentido? Não. A senhora tem conhecimento de alguma iniciativa ou processo aberto para reforma administrativa, contratação de mais servidores efetivos? Sim, eu sei que está tramitando aqui na Câmara alguns projetos de lei para criação de vaga efetiva. A senhora tem conhecimento se no ano de 2021, o Tribunal de Contas ou o Ministério Público fez algum apontamento desses cargos que eu relacionei para a senhora? Não. Algum apontamento? Que eu tenha conhecimento, não. Sem mais, presidente. Obrigado. Obrigado, senhora Sandra. Obrigado, doutor. Caio, Maurinho, algo mais? Sandra, dentre esses cargos, supervisor técnico administrativo, coordenador administrativo, supervisor de serviços, supervisor de setor, coordenador técnico, existia algum cargo desse vago desde 2019? Vago, desses cargos, eu acho que sempre foram ocupados. Na verdade, eu não tenho agora um relatório em mãos para poder informar com certeza, mas foram cargos que sempre foram ocupados em gestões anteriores. Então, todos sempre estavam ocupados? Isso. Todos votados. Ou seja, não foi em 2021 que a gente nomeou o primeiro servidor naquele cargo? Não, não. Só reformulando a pergunta. Exemplo. Existem dez cargos de coordenadores. Sete estavam lotados, mas tinham três vagos. Existiu alguma coisa nesse sentido ou não? Na verdade, como eu falei, as admissões foram somente para a substituição desses cargos. Se saía um servidor que ocupava determinado cargo de coordenador técnico ou supervisor técnico, entrou um outro servidor naquela vaga. Entendi. E a gente teve esse cuidado de colocar um servidor na vaga que era de 2020. Entendi. Você não se recorda, então, se existia alguma vaga, algum cargo vago? Isso. Nos anos anteriores. A partir de 2019 até 2021. Você não se recorda? Na verdade, em 2020, o que estava ocupado, ele foi ocupado em 2021. Mas, assim, em 2019, 2020, eu já não... Não se recorda? Só fazendo relatório, só levantando mesmo. Entendi. Então, nesse período, de 2020 a 2021, você fala com propriedade que não teve nenhum aumento de cargo nesse período. Cargo vago que foi ocupado. Não. Somente troca? Somente substituição. Obrigado. Nada. Obrigado, vereador Maurinho. Senhora Sandra, tem algo que a senhora queira falar? Pode ficar à vontade. Na verdade, eu quero, assim, esclarecer que a minha função lá no setor de recursos humanos é fazer admissão, mas eu não sou responsável pela admissão. Ou seja, cada secretaria sabe das suas necessidades, eles fazem as solicitações que são encaminhadas para o jurídico, são encaminhadas para a chefia de gabinete, para a secretaria de finanças, para verificar a possibilidade dessa admissão, e, assim, com a autorização da chefia de gabinete, a gente faz a admissão. Ou seja, não tem o poder de decisão se a gente pode admitir ou não pode admitir. Então, eu não atuo como chefe do setor de recursos humanos. É isso que eu quero esclarecer. Está certo. Então, a gente agradece mais uma vez pela sua presença. A gente pede que a senhora aguarde um pouquinho para assinar a ata. Está, obrigada. Não tendo mais, agradeço mais uma vez também a cada um de vocês. Declaro encerrado.